O ponto importante é que para tudo isso, para todas essas expectativas, inclusive a gente trouxe aqui já essa expectativa melhorando os sinais ali justamente no foco de hoje, para tudo isso, várias pautas econômicas importantes estão aí em discussão, uma delas que a gente vai falar agora é ainda o arcabouço fiscal que deve, os senadores devem votar amanhã aí o relatório final, na verdade a apresentação do projeto final com as alterações lá no Senado, o projeto está sob revisão da Comissão de Assuntos Econômicos, que é o CAI, trouxe ali algumas alterações, inclusive o próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele já informou que quer colocar o projeto para votar no plenário no mesmo dia em que ele for apresentado ali pelo CAI, no relatório apresentado do CAI, que vai ser amanhã, o senador Omar Aziz, que é o relator deste projeto no Senado, ele afirmou que o parecer elaborado pela sua equipe vai retirar o Fundeb e o Fundo Constitucional do Distrito Federal da limitação ali, do teto de gastos, vamos dizer assim, da limitação dos gastos, e com isso então, com esta alteração, o projeto vai precisar voltar para a Câmara para serem discutidas estas alterações. Paralelo a isso, corre na Câmara a discussão do texto final da reforma tributária, com a promessa de aprovação no mês que vem, antes do recesso parlamentar. O relator do projeto incluiu a manutenção da substituição tributária no trabalho e o governo deve defendê-la. Na semana passada, o vice-presidente Geraldo Alckmin chegou a dizer que o governo vai defender a manutenção da substituição tributária, onde cinco impostos vão ser substituídos pelo IVA dual. O modelo transfere para o início da cadeia produtiva, ou seja, para o produtor, o recolhimento de impostos das demais fases até o consumidor final. Geraldo Alckmin comentou que o presidente Lula ouviu empresários do setor varejista que estão muito preocupados em manter o regime de substituição na reforma tributária.